Você anda fazendo caminhada aqui pela Filadélfia Gouveia Neto? Que tal vir conhecer o Alto Posto Salomé? Um posto completo pra você, com combustível de qualidade, lava jato, troca de óleo e as quintas-feiras ainda tem um espaço super agradável pra você fazer um espetinho e convidar os seus amigos pra passar uma tarde super agradável. Agora eu vou te convidar pra conhecer a conveniência. Vamos lá? Estamos chegando aqui na conveniência do Alto Posto Salomé. Conveniência completa, tem tudo que você precisa e quer, inclusive um pãozinho de queijo delicioso. E aliás, você abastecendo acima de 10 litros, você ganha esse pãozinho de queijo, é isso mesmo. É só vir abastecer aqui no Posto Salomé. Agora, todos os dias, às manhãs e às tardes, sai pão fresquinho pra você. Então vou te passar logo o endereço. Alto Posto Salomé fica aqui na Filadélfia Gouveia Neto, número 2225. O telefone é 3224-6080. Alto Posto Salomé. Pãozinho de queijo quentinho pra você.